Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério das Relações Exteriores, onde o ministro José Serra recebe o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Eladio Loizaga. Neste momento, haverá cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países. Vamos acompanhar. Você acompanha ao vivo o encontro entre os ministros das Relações Exteriores de Brasil e Paraguai, direto de Brasília. Segundo o Itamaraty, o Paraguai é parceiro fundamental do Brasil na América do Sul. Os dois países buscam construir um relacionamento que seja benéfico e equilibrado para promover os objetivos de integração política, econômica, geográfica e sociocultural do continente. Brasil e Paraguai são também parceiros no Mercosul. Ambos são membros plenos e fundadores do bloco econômico. Ainda segundo o governo brasileiro, o Paraguai é um país com grande potencial de crescimento e de intensificação das relações econômicas com o Brasil. A dimensão de seu território é de aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados e a população do Paraguai corresponde a 6 milhões e meio de habitantes. Está encerrada a cerimônia de assinatura de atos. Neste momento, os ministros farão uma declaração à imprensa. Muito boa tarde, senhores de os meios de comunicação. Senhor ministro de Relacionais Exteriores da República Federativa do Brasil, José Serra. Senhores embajadores, senhores funcionários, atos funcionários de Itamaraty, senhores funcionários do Ministro de Relacionais Exteriores do Paraguai. Em primeiro termo, quero expressar que estou aqui em Brasilia respondendo a uma invitação que me extendiera o conselheiro Serra em nossa reunião que tivemos em París, na OECD, onde me ratificou já de uma nota anterior que me havia enviado. Estou aqui, em primeiro termo, para expressar nosso deseo de seguir profundizando as relações entre a República do Paraguai e a República Federativa do Brasil. Somos vecinos, somos irmãos. Estamos plenamente consustanciados com tudo o que implica o Estado de Direito, ou com tudo o que implica o respeito aos direitos humanos. Estamos aqui para seguir trabalhando juntos em temas que fazem ao desenvolvimento do meu país, e a cooperação que recebimos permanentemente da República Federativa do Brasil. E expressar o meu agradecimento ao senhor presidente interino Michel Temer por ter me recebido esta mañana, oportunidade na que temos tenido a oportunidade de transmitir os especiales saludos do presidente da República do Paraguai, don Horacio Cartes, e os melhores deseos em sua administração. Acabamos de firmar dois instrumentos muito importantes para a República do Paraguai, o Acuerdo sobre Transporte Aéreo, e o primeiro Acuerdo para a construção de um puente sobre o rio Paraguai, que é o de Carmelo Peralta, e o Puerto Murtinho, que permitirá que tengamos uma conexão interoceânica entre o Atlântico e o Pacífico, que, sem dúvida, vai redundar em benefício dos usuários. E Paraguai, que é um país mediterrâneo, essa condição a está revirteu em forma positiva. E este Acuerdo que acabamos de suscribir, estamos seguros que servirá para desenvolver toda essa zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em todo o que implica a produção tanto do Brasil como da produção do nosso país. Hemos passado revistas com o senhor Canciller, temas muito importantes para ambos países, como é a hidroví, como é a cooperação conjunta em tudo o que implique o crime transnacional organizado, o tráfico de drogas, trata de blanca, porque isto não reconhece fronteras e temos que trabalhar juntos para erradicar. Também temos conversado sobre a continuidade das negociações que temos por delante com a União Europeia, e nisso estamos plenamente coincidentes que vamos avançar. Não será fácil, mas é a ocasião que, depois de 20 anos, tem o Mercosur. O Mercosur hoje busca relacionarse maiormente com o exterior, abrir novos mercados, porque isso, efetivamente, ajuda ao desenvolvimento, ajuda a generar emprego e ajuda a combatir a pobreza. Novamente, senhor Canciller, muitíssimas gracias a usted por esta cordial, hospitalaria e calurosa recepção que me ha dado a mim e aos membros que me acompanham, e lhe ruego transmitir ao senhor presidente Temer novamente os saludos e melhores deseos do presidente Cártez, e personalmente, muitíssimas gracias por haver mantenido com ele esta reunião. Muitas gracias. Eu vou ler um texto já preparado a respeito da nossa reunião, acrescentar alguns comentários de improviso. Foi grande a nossa satisfação de receber hoje o chanceler Eladio Loizaga, com quem me reuni também na semana passada em Paris. É a primeira visita de algum ministro de Relações Exteriores que nós recebemos no governo do presidente Temer. É uma circunstância que mostra bem a importância das relações entre o Brasil e o Paraguai. Aspecto esse que foi sublinhado na audiência que o presidente Temer concedeu ao ministro, o nosso visitante. As relações com o Paraguai, para nós, são centrais, fundamentais. Não apenas porque compartilhamos uma fronteira vasta, porque 300 mil brasileiros vivem no Paraguai, mas também apontando para o futuro. Muita coisa que precisa ser feita no Brasil ou no Paraguai pode ser feita de maneira mais eficiente, mais bem-sucedida, dentro de um trabalho de cooperação. Nós, aqui, combinamos, realmente dá um impulso grande à parceria comercial e à integração física dos nossos países. Esse é um aspecto fundamental, a integração física. Assinamos aqui dois acordos, um de serviços aéreos entre Brasil e Paraguai, que vai facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois territórios. e a conclusão das negociações para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, que é no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, que é do lado paraguaio. Essa ponte será fundamental para viabilizar a ligação rodoviária entre os portos de Santos, no Brasil, e de Iquique e Antofagasta, no Chile. Repito que a integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Nós vamos avançar em outras iniciativas, inclusive no que se refere ao potencial hidroviário na região. O Brasil e o Paraguai estão dispostos a aproveitar melhor, bem melhor, o potencial de circulação da Bacia do Prata. E, inclusive, tivemos conversações a respeito, eu mesmo, com o presidente Macri, recentemente, na Argentina, que encara esse projeto como prioritário. Quero lembrar que a dificuldade para a implantação plena da hidrovia, tempos atrás, vinha principalmente da Argentina, em razão das questões que envolvem a legislação trabalhista. Pelo menos isso é o que era invocado pelo governo. Mas o novo governo argentino está disposto a superar esses problemas e a dar uma prioridade muito grande a essa hidrovia. Que pega uma pontinha da Bolívia, em Porto Soares, Paraguai, nosso Mato Grosso, Uruguai, Argentina, de cada lado. E eu diria que, talvez, no mundo, seja a hidrovia de maior potencial não explorado ainda. Não obstante que já tenha uma grande movimentação. Quero lembrar que o nosso comércio exterior com o Paraguai teve um recorde histórico há dois anos e caiu nos anos recentes, mas, fundamentalmente, em razão da depressão da economia brasileira. Mas essas são questões macroeconômicas de muita importância que, no entanto, ao longo do tempo serão superadas. Caindo a produção, nós compramos menos do exterior. Com a mega desvalorização do real, passamos a vender mais barato. Esse é um fator de perturbação que é normal em qualquer união econômica entre países. São fatores exógenos, não dependem de decisões dos diferentes governos. Agora, vamos levar em conta também que o Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai. Ou seja, o maior estoque de investimentos estrangeiros no Paraguai, no estoque de investimentos estrangeiros, o Brasil detém o segundo lugar. E muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que, logo, logo, o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. Com relação ao Mercosul, falamos sobre a troca recente de ofertas iniciais do Mercosul com a União Europeia. Vamos trabalhar intensamente, dobrar os esforços, para chegar a um acordo equilibrado e vantajoso para o Mercosul. Insisto no termo equilibrado, porque a União Europeia é uma região que tem muitas restrições ao livre comércio ou mesmo para as exportações nossas, dos países do Mercosul. E, como eu já disse e repito, esse passou a ser um lema do Ministério de Relações Exteriores e do governo. A reciprocidade é condição para um bom acordo. Por outro lado, ressaltamos, como é evidente, a conveniência de estreitar os laços entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Laços esses que já estão se estreitando há muito tempo, se aproximando, porque há uma série de acordos comerciais. Vamos procurar ampliá-los, inclusive, e remover outros tipos de barreiras, não tarifárias, digamos, ao comércio. E um outro tópico que abordamos, que eu ressaltei ao chanceler Loizaga, é a necessidade de uma atenção muito especial às iniciativas de prevenção e combate ao contrabando, que tanto prejuízo causa ao comércio legal, à produção e à arrecadação tributária em nossos países. Há o narcotráfico e há o tráfico de armas, mas há também o tráfico ilegal de mercadorias. E este governo vai dar uma importância enorme a isso, porque implica, basicamente, perda de empregos sem gerar receita tributária. É o pior que pode acontecer com uma mercadoria. Não emprega e não rende impostos. Mas isso implica uma ação bastante ampla, que não se restringe ao Brasil e ao Paraguai, que chega até o litoral chileno, que é uma região de entrada, muitas vezes, de comércio ilegal, em relação ao Brasil. Nós concordamos bastante sobre a necessidade de fortalecer os canais de contato institucional para combater esses, que eu diria, ilícitos internacionais. E aí não é apenas o contrabando, evidente, mas o narcotráfico e o tráfico de armas. O reforço da segurança na região da fronteira é um tema absolutamente prioritário para a nossa gestão. É um tema que, enfrentado corretamente, com vigor, terá repercussões muito positivas para a economia dos nossos países e a segurança dos nossos cidadãos. Falamos também sobre temas da agenda regional, particularmente a situação da Venezuela. O Brasil e o Paraguai, como todos sabem, acompanham com preocupação a crise naquele país, inclusive a deterioração das condições da economia, desde respeito a direitos humanos e uma situação de carência que se estende, inclusive, a medicamentos. Há, em certos casos, desabastecimento de 95% de itens fundamentais de remédios para o atendimento às questões de saúde. Estamos nós dispostos a contribuir para estimular o diálogo político naquele país, sempre com o intuito central de preservar a democracia e ajudar, é a nossa disposição também, no alívio do sofrimento da população. Como eu mesmo disse antes de ontem, estamos dispostos, inclusive, a promover doação de medicamentos básicos que são produzidos pela nossa rede de laboratórios públicos, como é o caso da Farmanguinhos, como é o caso da FURP de São Paulo, enfim, temos uma rede de laboratórios públicos que produzem medicamentos básicos e podemos mobilizar uma quantidade substancial para ajudar a Venezuela, o povo venezuelano, preferencialmente fazendo isso através de organizações internacionais. E, por último, nós reiteramos o convite do presidente Temer para que o presidente Horácio Carter compareça em agosto aos Jogos Olímpicos. E estamos estendendo esse convite a todos os paraguaios que serão recebidos com alegria pelo povo do Rio de Janeiro. Essas são as principais questões que tratamos, seja em Paris, que retomamos agora de novo, hoje com o presidente Temer e agora à tarde numa reunião entre os chanceleres, mas também entre as equipes técnicas e a alta hierarquia dos dois ministérios de Relações Exteriores. Esse texto vai ser distribuído, mas várias coisas aqui eu improvisei, que isso vai estar também numa gravação. Muito obrigado. Obrigado. Nós acabamos de acompanhar ao vivo a assinatura de atos de cooperação entre Brasil e Paraguai. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, afirmou que ficou muito satisfeito em receber o ministro paraguaio aqui no Brasil. Afirmou ainda que a relação com o país vizinho só vem aumentando e que o trabalho de cooperação deve seguir unindo os dois países. Por isso, o Brasil e Paraguai assinaram um acordo para a construção de mais uma ponte para ligar os dois países sobre o Rio Paraguai na região do Rio Grande do Sul. Serra lembrou ainda que o Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e que a expectativa é que em breve o Brasil assuma o primeiro posto nesse tema. Ainda segundo o ministro Serra, o objetivo do governo é fortalecer o Mercosul para garantir maior entrada no mercado europeu. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e tchau! Transcrição e Legendas, Obrigado.